Os papagaios são considerados animais muito inteligentes. Essas aves possuem uma habilidade muito grande em realizar imitações principalmente a voz humana. Neste vídeo vamos falar de um papagaio que é considerado a ave mais inteligente do mundo. E se você também é um admirador dessas criaturas magníficas, vai curtir muito o que preparamos para vocês. Sejam bem-vindos ao seu canal top 10. Se você ainda não é inscrito aproveita para se inscrever. Deixe seu like para fortalecer nosso trabalho. Papagaio cinzento. O papagaio cinzento é uma ave que também atende pelo nome popular de papagaio do gabão e papagaio do Congo. Essa espécie é nativa da África e pode ser encontrada ao sul do deserto do Saara. É uma ave que sofre diariamente com a caça ilegal devido ao mercado de animais de estimação. Como resultado, os papagaios cinzentos estão listados como animais ameaçados de extinção. Por ser nativo da África Equatorial, o papagaio cinzento pode ser visto em regiões da República Democrática do Congo, Camarões, Angola, Costa do Marfim, Gana, Uganda, Quênia e Gabão. Devido à redução do habitat natural que é ocasionada pelo desflorestamento, o pássaro também vem sofrendo muito. Características do papagaio cinzento O papagaio cinzento é um pássaro de porte médio, pois mede aproximadamente cerca de 33 centímetro de comprimento e possui uma envergadura de até 52 centímetro de comprimento. Essa ave pesa entre 410 e 530 gramas. A ave possui um tom acinzentado com o bico preto. Na parte de cima da cabeça e das asas, a cor cinza é mais clara, quando comparada com a cor das penas. Um diferencial das penas é a borda esbranquiçada, tendo por resultado uma aparência mosqueada cinza, assim como branca na cabeça e pescoço. Já as penas da cauda são avermelhadas e por conta da seleção artificial que é feita por alguns criadores, é possível que haja indivíduos em cativeiro com a cor toda avermelhada. Embora seja possível que o padrão de cores varie entre as fêmeas e os machos, não há dimorfismo sexual nesta espécie. Estima-se que a expectativa de vida em cativeiro do papagaio cinzento seja entre 40 e 60 anos. Já na natureza essa expectativa fica em torno de 23 anos. Alimentação do papagaio cinzento Esta é uma espécie que se alimenta principalmente de frutas. Como nozes, sementes, frutas, cascas de árvores, flores, caramujos e insetos. Mas há uma preferência pelos frutos de palmeiras. Quando os indivíduos vivem em natureza grande parte do seu tempo é gasta com a alimentação no chão da floresta. Já em cativeiro a alimentação pode conter frutas como as romãs, bananas, maçãs, laranjas e peras. Além da ração específica para psittacídeos. Apesar de não ser exigente quanto à alimentação, a espécie sofre com deficiências alimentares como as de vitaminas, cálcio e outros micronutrientes quando vivem em cativeiro. Como resultado, sofre com obesidade, doenças crônicas e convulsões, caso a dieta não seja adequada. Reprodução do papagaio cinzento Por ser monogâmico, o papagaio cinzento tem somente um parceiro em toda a sua vida e o ninho é feito em cavidades de árvores com até 30 metros de altura. Embora tenham o costume de viver em grupos, na época de reprodução os casais se tornam solitários. Uma característica interessante dessa ave é que cada casal precisa de uma árvore exclusiva para fazer o ninho. A fêmea coloca de 3 a 5 ovos, que incuba por 30 dias. Durante este período, o macho é responsável por alimentar a sua parceira, além de guardar o ninho. Espero que todos tenham gostado do vídeo. Deixe nos comentários se vocês já conheciam essa incrível e exótica espécie de ave. Até o próximo vídeo.